Olha, rapaziada, a gente vem de uma semana que sai uma polêmica muito desnecessária, podemos chamar assim, envolvendo a base do Atlético, né? Depois da declaração do Wesley Carvalho, onde ele disse que ele foi ver um jogo do time sub-20 e não constatou que poderia ter algum jogador ali que ajudaria o Atlético, um time sub-20 do Atlético, que desde o começo da temporada, por exemplo, os principais destaques ou estão machucados, como é o caso do Renan Viana, ou alguns já estão treinando com a equipe principal, como é o caso até mesmo do Gabriel Pereira, como é o caso do Felipe Chiquetti, isso criou uma rusga muito grande numa relação que também já não é das melhores, que é da torcida do Atlético com o treinador Wesley Carvalho, porque o Atlético sempre foi um clube que revelou muito, sempre utilizou muito a base e essa declaração serviu de mais um motivo para a torcida entrar numa zona de conflito contra o Wesley Carvalho e ficou um clima muito pesado, né? Como assim não pode usar base? Como assim não pode usar base? E agora a gente vai para uma sequência muito importante, com um número maior de jogadores relacionados do que para um jogo comum, já que o Atlético deve sair de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, já que enfrenta Grêmio primeiro na quarta-feira e no sábado tem um jogo contra o Botafogo fora de casa no estádio Nilton Santos. Então, nesse processo, alguns treinos vão ter que acontecer fora de casa e acredito que muito por isso que esses dois garotos estão viajando. Primeiro, o zagueiro Marcão, que eu confesso que eu conheço pouco, e segundo, o João Cruz, né? Para quem não sabe, o João Cruz, há alguns anos, ele ficou muito famoso pela multa contratual dele, né? São 275 milhões de multa contratual e quando você tem um jogador com essa multa, óbvio que existe toda uma expectativa em relação ao talento do garoto, a quanto garoto ele pode colaborar, a quanto garoto pode ajudar. E me vem à cabeça, depois de um Atlético Esporte no Sub-17, que foi um jogo que teve portões abertos para a torcida, foi uma boa vitória do Atlético, eu lembro que muita gente veio elogiar alguns jogadores específicos, acho que o Dudu, que está na seleção brasileira Sub-17 ou Sub-20, enfim, ele foi muito elogiado, o Dudu, que algumas pessoas da comissão técnica principal do Atlético já elogiaram para mim, falaram que é um moleque muito especial, mas esse garoto chamou muita atenção. O Sorriso, que é um jogador de lado de campo, mas com muita capacidade de finalizar, também foi outro jogador que chamou muita atenção, mas eu que não sou nenhum grande especialista da base do Atlético, falo com toda tranquilidade isso, mas o garoto que mais me chamou atenção foi o João Cruz. E depois daquele jogo eu fui pesquisar, fui ter um olhar com mais atenção em relação ao João Cruz, se esse moleque era isso tudo mesmo, porque eu confesso que eu já me frustrei consideravelmente com várias apostas pessoais minhas na base do Atlético, jogadores que eu acreditava que poderiam ser muito melhores ou muito mais aproveitados do que eles acabaram sendo e acabaram ficando pelo caminho. E eu fui pesquisar e, cara, me impressiona, me impressiona se ele vai virar um grande jogador do Atlético, se ele vai virar um titular do Atlético ou não, aí eu já acho que é outra questão. Mas o que eu vi desse garoto é impressionante. O João Cruz é um meio campista, daqueles que a gente chama de todocampista. É um jogador que pode ser tanto camisa 8 como camisa 10, em alguns momentos atua trazendo do lado para dentro, não sei se um ponta construtor, mas um meio é um pouco mais aberto, e se sente muito à vontade em todas essas posições. Isso que me chama muito a atenção no João Cruz também, a capacidade de se adaptar a contextos diferentes, a capacidade de se adaptar a desafios diferentes dentro do jogo. É um cara que tem capacidade muito boa de conduzir bola. Se vocês tiverem um interesse, com certeza, vai estar ali nos melhores momentos dele. Um gol contra o Atlético Mineiro, que ele arrasta, 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 e no final das contas acaba fazendo gol. Então ele tem essa característica de condução, sofre muitas faltas até por isso. É um cara que tem a capacidade, tanto do jogo curto quanto do jogo longo, em relação à passe. Então é um bom passador, é um jogador que tem essa dinâmica sempre muito apurada, tem batida de média a longa distância, tem entrada na área, flutua muito bem. Então tem essa flutuação no sistema ofensivo do Atlético com muita facilidade. Então assim, me impressiona o João Cruz, dessa geração sub-17, já que a geração sub-20 é uma geração que parece que não vai tão pra frente, dessa geração do sub-17, o João Cruz é o cara que me faz ter um pouco mais de empolgação. Óbvio que eu quero ver do Sorriso, óbvio que eu quero ver do Dudu, mas de uma experiência própria, o João me impressiona. E óbvio que, assim, o fato dele estar indo treinar como principal, quer dizer que existe uma proximidade ali dele ser utilizado. Eu perguntei isso pra algumas pessoas do clube. Eles falaram que o jogador mais próximo de ser utilizado pela base do Atlético, da base do Atlético, utilizado pelo principal, é o Filipe Schietti. Filipe Schietti vem treinando bem com o grupo principal, Filipe Schietti vem sendo uma peça realmente observada mais de perto pela comissão técnica do Juca, pela comissão técnica do Wesley Carvalho. Mas o João Cruz, que subiu principalmente pela convocação do Zapeli, e eu acho que tem até alguma semelhança entre o João Cruz e o Zapeli, ele agradou. A informação que eu tenho é que ele agradou, que ele treinou bem, é um garoto muito novo ainda, mas está no radar da comissão técnica. Ah, Thiago, você acha que deveria ser utilizado? Você acha que não deveria ser utilizado? Cara, é difícil, assim, porque o sub-17 pro principal é uma diferença grande. Eu lembro muito do caso do Jader, que basicamente fez esse trajeto, jogou pouco no sub-20, e veio direto pro principal, e eu lembro que o Jader, ele me impressionou num primeiro momento, depois oscilou, saiu pra ser emprestado pra ganhar mais experiência. Acho que se a gente for aproveitar algum desses garotos, tem que ter essa questão na cabeça. Beleza, a gente vai pra cima e vai utilizar o garoto, mas a gente vai ter que saber também o time certo desse jovem, sabe? O time do João Cruz. Acho que poderia ser uma peça, até por jogar num setor onde o Atlético tem basicamente Vitor Bueno e Zapelli como meias, né? Acho que o João Cruz, ele tem mais o perfil de meia do que, por exemplo, o Alex Santana, que em alguns momentos joga um pouco mais à frente. E como eu falei, tem alguma semelhança com o Zapelli, então acho que, até pela capacidade de se adaptar, pela capacidade de entendimento de jogo, o João Cruz, ele poderia em algum momento ser utilizado, sim. Não vejo nenhum grande problema e acho que o Atlético, ele tem que fazer essa roda girar, né? Se o Atlético quer ser um vendedor, se o Atlético quer ser o maior revelador do mundo, ele também tem que aproveitar a base. Hoje, depois do que eu vi dos últimos jogos, eu prefiro, por exemplo, a utilização do João Cruz do que a utilização do William Bigode. Acho que ele entra com uma dinâmica maior, acho que ele entra com uma capacidade de disputa maior e a gente vê no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro, cada vez mais jogadores jovens sendo aproveitados ao invés daqueles jogadores que já estão prestes a serem, baterem uma idade de 20, 21 anos. Então, um jogador de 17, 18, hoje já é normal a gente achar no campeonato brasileiro porque o João Cruz não pode ser mais um desses garotos. O Marcão, eu confesso que eu não conheço, mas de qualquer maneira, se está treinando com o grupo principal é porque tem muito talento, mas o vídeo é mais focado no João como um todo mesmo. acho que o Atlético nesse momento, até pela quantidade de desfalques, por exemplo, um desfalque de um Christian, seria interessante o Atlético encontrar soluções capazes de nos ajudar próximos, por exemplo, o caso do João Cruz é um garoto que pode nos ajudar, pode nos fazer ganhar um reforço ali no meio campo, foi o que eu falei para vocês, qualquer possibilidade de fato novo na reta final de temporada, eu estou abraçando. E por que não o João Cruz, por que não o João Cruz? Enfim, rapaziada, é bom falar de base, eu gosto muito de falar de base, o garoto da multa quase que bilionária vai viajar com o grupo principal, quem sabe um banquinho ali não pega, alguma minutagem mínima, vamos ver o que acontece para esses garotos a princípio indo treinar, mas talento com certeza tem. Agora precisa fazer essa transição da melhor forma possível. da melhor forma possível. da melhor forma possível. da melhor forma possível. da melhor forma possível.